Colô Terrorista Colô Terrorista para o Sinal Vermelho, Curitiba As esquinas por si só já fodem a vida em caminho negro Repare a escânia que eu tenho que fazer para poder dobrar a esquina Mas se tiver tudo livre, tudo bem, tudo ok Eu quero ver a porra de um trem dobrar essa esquina Agora a mesma esquina, só que um amigo colô estacionado nela Filha da puta, engatar ré Cair fora, não vai Ela suspendeu o terceiro eixo Carregar o ar Vou dar uma rézinha aqui, manobra sem problemas Opa, peraí O cara é meu amigo, ele vai tirar o carro de lá Ah, agora eu estou me sentindo o carro Mas tem um detalhe Ele não é meu amigo Ele está com medo que eu vá ralar o carrinho zero dele, sem placa Fica frio aí, amigão Eu não quero ralar meu caminhão também, não Mas de qualquer forma eu tenho só que agradecer mesmo Agora essa caminhonete aí Veja a baita escane que ela vai fazer Mas ela vai me servir de exemplo Porque ela vai fazer exatamente o caminho que eu tenho que fazer E o meu caminho é quatro vezes mais longo que ela Veja o que é até a viatura da polícia me dá passagem Mas beleza, aí vem um corno colôno lá Eu dou sinal para ele vir e resolve estacionar lá Outro filho da puta Tá bom Vou lá me virar Para virar a esquina Ele está estacionado bem no lugar que eu tinha que fazer minha escane E o pior que eu Não consigo fazer minha escane com aquele carro ali Vou ter que dar ré Vou dar minhas patinadas para trás aqui Para ver que o caminho pula Eu estou patinando nessas horas E Para eu ficar mais puto da vida É que o carro foi embora agora Ele não queria estacionar lá Ele só queria me fuder Quer me fuder, me manda flores, caramba Bom, aqui quero deixar claro que O rádio foi o ajudante que ligou A hora que eu estava fora do caminho Mas aqui quero mostrar meus amores para o Helux Preto Eu estava saindo do pátio de um mercado E essa caipora estacionada bem na esquina Era o cara afogado da porra Deu uma mão de homem passar ali Quem sabe se eu estivesse vindo reto pela rua O trabalho ia ser menor Mas como eu estava saindo do mercado Me fodeu pra caceta esse negócio E esse cara saindo do escuro No meio de nada Quase que eu dei uma porrada nele Isso é um cururu E esse filha da porra Parado em fila dupla Pisca alerta ligado E tem vaga para ele estacionar É um corno mesmo Porra, e olha aqui Biquinho para fora Repare que essa ideia Já tem pouco espaço para passar Agora eu que não sou santo Eu tenho que fazer milagre Parabéns para você E pior que o cara está lá dentro Nem para dar mais um arrezinho Aqui parece que eu estou na contramão Mas a GoPro gravou O vídeo em espelho Não sei porquê Mas vamos lá Eu estou no mais devagar possível Para dar tempo Para aquele colono Passar E eu não ter que parar No meio da subida E é uma baita de uma ladeira isso Mas o filha da porra Não se mexe Tem que parar Amigo, sabe o que ia fazer Uma rampa numa ladeira Dessa com um caminhão carregado? É foda Isso é o que mais foda De um caminhoneiro Vamos para o meu lugar preferido agora Os colonos fazem o que querem Nessa rotatória Vem na contramão Mas o Fuscão É o que menos errou aqui O que é para foder É o cara estacionar bem No meio No contorno da rotatória Para foder com qualquer caminhoneiro Ou algum barbeiro mesmo Que já não consegue fazer essa curva O cara não tem amor No para-choque mesmo, né? Olha a rotatória de novo Aí está quase todo mundo certo Tirando o motoqueiro Na contramão Mas a estrada E a correia Vão entrar na rua direita Contornar na rotatória A outra estrada Vai passar reto Olhe a rodovia Aí pode Mas espera lá O cara vai Entrar atrás Das outras picapes Insista em ser colono Não quer progredir Aqui você se chama Cultiva de colônia Veja como é na colônia O cara estaciona a moto No meio da rua Para abrir o portão Bem cegado Não está nem atrapalhando, né? Ainda buzina Para agradecer Até que ele foi rápido Mais um exemplo De como é na colônia Trânsito livre Sem carro Sem movimento E eu consigo ficar parado Os colonos não conseguem Trancar as ruas Um estaciono em cima da calçada Para carregar a compra O motoqueiro fica se atrapalhando Gata ré da moto Vamos, amigo Só Gata ré da moto Aí Entra no buraco Ali que eu passo Passo pela calçada O outro já não tem paciência Já passa pela calçada E pela direita Mas eu estou com tempo Eu estou com paciência E olha Deixou morrer a moto Vamos, amigo Mas presta atenção Não estou aqui Tira os olhos dele A cagada que vai fazer Olha lá Derrubou a moto Está a bebo Infeliz Só na colônia Que pode isso mesmo Espero que tenham gostado Da carona E até a próxima Sinal vermelho Buritiba